E aí pessoal, nesse vídeo vou mostrar um passeio bom e barato feito na Pinacoteca do estado de São Paulo. Ele fica bem ao lado da estação luz do metrô ou da CPTM. Quem for vim de carro também é fácil vir, já que ele fica bem ao lado da Avenida Tiradentes ou colado ao Parque da Luz, no centro de São Paulo. E aqui nós estamos na frente da Pinacoteca. Ele funciona de quarta a segunda-feira, das 10 da manhã às 17 e 30. Com permanência até 18 horas. O valor do ingresso é de R$ 10. Estudantes pagam metade, mediante a apresentação da carteirinha escolar. Menores de 10 ou maiores de 60 anos são isentos de pagamento. E aqui nós já estamos no interior da Pinacoteca de São Paulo. Dá pra ver que assim o lugar é bem bonito. A arquitetura assim é muito bem feita. Além de aproveitar muito bem a iluminação natural. Lembrando que aos sábados, a entrada é gratuita. Então, eu aproveitei um sábado de manhã pra visitar. Com isso, eu acabei não pagando nada. Então, realmente vale muito a pena vir em um sábado. Como eu acabei visitando em uma época que não tinha, assim, novas exposições. Então, a parte de baixo não tinha quadros para ser visualizados. O bom deste local é que eles permitem o registro de imagem. Ou seja, dá pra você tirar fotos, mas sem flash, pra não estragar as pinturas. E é lógico, é possível também gravar vídeos. E aqui nós estamos em uma das salas de exposições que fica no segundo andar. Então, tem vários quadros bem famosos, de vários artistas famosos também. Além de ver as belas pinturas expostas na Pinacoteca, é também quase uma aula de história, porque Há uma sessão em que mostra sobre o período da colonização, da chegada dos portugueses, mostra também a parte dos escravos, e também da parte do império, como as fotos do Dom Pedro I, Dom Pedro II, que mostrarei logo a seguir. Sobre a Pinacoteca, ele foi fundada em 1905, é considerado o museu de arte mais antigo da cidade. Passou por uma ampla reforma no final de 1990, pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha. O acervo original da Pinacoteca foi formado com a transferência de 20 obras do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Com o passar dos anos, formou um significativo acervo, com quase 10 mil obras. Posso dizer que é um ótimo passeio, é ideal também para tirar fotos, não só dos quadros da exposição em si, mas também da arquitetura local, que mantém um belo charme da antiguidade. Possui também ambientes externos, com o qual é possível relaxar, vendo a movimentada Avenida Tiradentes, ou frente ao Parque da Luz, com o qual já vou mostrar para vocês. E aqui é a parte interior, em que você pode ver, andar nessas pontes, e além disso, temos essa pequena amostra de arte. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora a parte exterior, e nós podemos ver lá na frente, a estação de trem, e para quem já viu os vídeos feitos pelo canal, é lá na frente que vocês vão pegar o expresso turístico para Paranapiacaba, e também o trem expresso para o aeroporto de Cumbica ou Guarulhos. E é bem legal você ficar sentado aqui, e ficar apreciando essa paisagem do centro de São Paulo. E aqui vocês podem ver a seção que mostra a parte do período colonial, os imperadores, Dom Pedro I lá em cima, ou Dom Pedro II à direita embaixo. E um outro retrato de Dom Pedro II. E aqui são outros ambientes no segundo andar. É um lugar assim bem bacana. E um ótimo passeio para o final de semana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL e agora esse aqui é uma outra paisagem frente ao parque da luz então é bem gostoso você ficar aqui sentado batendo o papo ou simplesmente aprecia essa paisagem e eu gosto bastante dessa pina da pinacoteca se eu não me engano acredito que já é a quarta quinta vez que eu visitei esse local e é lógico que visitei por causa também de outras exposições que passaram por aqui e um dos quadros que eu mais gosto é um que é esse aí eu acredito que é um de uma catedral lá na europa que realmente não sei onde que é quem souber comentem é bem legal também você andar ou caminhar nessas pontes e é bem bacana e aí e aí este é um outro ambiente externo que fica na parte térreo frente à avenida tiradentes então você pode ver a movimentar da cidade de são paulo e bem perto daqui você pode ver um lustre bem gigante o que achei assim bem interessante e agora na parte do subsolo não tem muita coisa para ver é mais uma explicação sobre a própria pinacoteca sobre a história de como surgiu os acervos que foram entrando na pinacoteca então é praticamente que um histórico do local é mas além disso e no próprio subsolo possui uma cafeteria com o qual é possível você tomar um café bebida quente bebida quente sucos lanches e até mesmo bolos e também tem assim um bom ambiente bem ao lado do parque que assim bem gostoso para você está com os amigos e para conversar então é um local é um local bem bacana que já vou mostrar já já mas o único porém é que os preços do local né da cafeteria é um pouco caro e esse é o ambiente né na frente nós estamos no parque da luz e aqui é o ambiente externo da cafeteria então é bem legal você tomar um café e conversar com os amigos uma pena é que o acesso da cafeteria é somente através da pinacoteca não sendo permitido a entrada através do parque da luz e essa é a parte principal que eu não que eu mostrei para vocês e assim termina o passeio aqui na pinacoteca do estado de são paulo é um lugar assim que vocês vão gostar bastante vão gastar muito pouco para visitar eu espero que vocês gostem do vídeo das informações e depois vocês podem aproveitar para visitar o parque da luz que também tem várias coisas coisas legais para para visitar para ver mas o único porém é que o parque da luz ultimamente ele é que eu estou mostrando aqui para vocês o único porém é que bom vou falar real a realidade do local é que também tem na rua principal meio que tem como é que fala as garotas de programa né então único detalhe é isso aí né e também tem alguns pequenos assaltos então fiquem ciente disso valeu e aí e aí e aí e aí